Olá pessoal, seja me vendo aqui no canal Comidas que Encanta, meu nome é Mike e eu sou alemão de cozinha. E gente, todo mundo conhece esses cereais do famoso marca Nestle, né? Essas bolinhas redondinhas de chocolate que muitas crianças e também adultos gostam. Mas eu tenho aqui a minha versão que é muito mais saudável e também super gostoso. E quem nós precisa e como se faz isso, eu vou mostrar como sempre aqui também. Essa receita, precisamos 120 gramas de aveia, 50 gramas de amendoim, 30 gramas de cacau em pó, não adocicado, cacau. Não, é chocolatado, é cacau. Uma pintada de sal, 100 gramas de iogurte natural. Aqui eu tenho uma neve de, não neve não, uma branca de clara, clara de ovo. Ai, eu cheguei. Eu estava totalmente perdida assim. E 2 colheres de sopa de mel. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar nossa aveia e nossos amendoim aqui no nosso triturador. No nosso... Triturador, porque ele vai triturar. Processador. Processador, porque ele vai processar. Então, pessoal, vamos agora fazer um farelo bem fininho. Demorou um tempo. O pessoal, virou então um farelo aqui, tá? Vamos colocar a pitada de sal. Nosso cacau em pó. Ok. Também nossa clara de ovo. Uhum. Tá? Nosso mel. Que eu coloquei no líquido, não coloquei no micro-ondas. Porque vocês sabem que tem mel em casa, no inverno ele fica assim, cristalizado. Então eu coloquei ele por uns 15 segundos. Mas não é necessidade, só depois para misturar melhor, né? E também vamos colocar nosso iogurte. E agora vamos misturar tudo até ficar uma massa mesmo, né? Uma massa homogênea, né? Isso. Isso vai demorar um pouquinho também, né? Logo, logo eu vou mostrar como precisa aparecer. Então, pessoal, depois de mexer uns minutinhos, vira aqui. Parece massa modelar, né? Uhum. Bem assim, durinho. Então vocês pegam um pedacinho e fazem uns pulinhos mais ou menos desse tamanho. Ou do tamanho do pacote do... Tamanho que tu quiser, né? Tu pode fazer pequenininho como o pacote, né? É, como o pacote assim, né? Ou se você quiser fazer um pouco maior, né? E coloca todos, faz um redondinho, né? E coloca todos na sua forma, ok? Não é tão... Tu vai ter que rodar esse daí um pouquinho mais. Tudo bem. Eu vou fazer. Então eu vou fazer todos esses agora aqui e depois eles vão no forno, tá? Para... Por... 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 Cerca... Vinte minutos em cento e oitenta graus. Mas vocês precisam, no meio do caminho, uma vez mexer. Eles... Só que vocês têm... Para um lado ou outro... É... Que vocês têm um forno que faz esse ar circular, né? Não precisa. Mas os fornos tradicionais precisam dar uma mexidinha, tá? Uhum. Tá bom. Ok? Eu vou... Mas eu vou mostrar que eu estou pronto aqui com todos os bolinhos. Só para mostrar para vocês, tá? Boa sorte na de bolinhas. Isso! Então, pessoal, aqui... Terminei fazer meus bolinhos de cereais, tá? Só mais uma vez para reforçar. Então, cento e oitenta graus, vinte minutos. E no meio do caminho, depois de dez minutos, que você não tem um forno que... Deixa seu colorado... Mexer eles uma vez, né? Pega com mão, assim, né? Para eles não ficam no mesmo lugar. E depois, logo, logo, eu vou mostrar. Pessoal, nosso... Nossos cereais caseiros estão prontos. Eu quero que você mostre agora aqui. Eu vou jogar os cereais dentro do nosso pote aqui. Quero como vocês ouvem, como eles estão com canxi. Mais um pouquinho. E agora falta só mais o leite. Eu achei bem bacana, gente, para quem gosta de cereal. E você ter uma opção caseira. E muito saudável. Saudável. Porque aquele outro, né? Vou colocar mais uma. Pois é. Então, para você que gosta, o seu filho, né? É uma ótima opção. Hum. Então, pessoal, eu espero que vocês gostaram dessa receita. Por favor, deixa seu like. Faz seu comentário. E se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, Basti. Até na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.